Gente, começando mais um vídeo. Vamos lá, começando mais uma fase. Apenas a última. Eu perdia ele. E aí. E aí. E aí. Analyzing devils. Let's get out of here and find another way back toward the ship. Let's go! I'm going to find out here. Vamos lá. 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 Não, não, não. Deixa o lado aqui. O que é isso? 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 O que é isso?